Todo mundo já notou que o tempo anda meio estranho. Pela manhã, ainda é possível sentir um clima gostoso com temperaturas baixas e dá pra respirar bem. Mas com o passar das horas, tudo muda. O calor começa e com ele vem a sequidão de rachar a pele. Mas no final do dia, a temperatura cai outra vez. Nas condições que nós estamos tendo, não há cobertura de nuvens. Então, a maioria dos dias, nossos dias, o céu está limpo, está sem nuvens. E quando não há essa cobertura de nuvens, o que acontece? A superfície recebe temperatura do sol, o sol aquece a superfície, mas ela perde muito rapidamente também. Então, no finalzinho da tarde, já começa a dar aquela esfriada, mas na madrugada, esfria um pouco mais. E de manhãzinha, sempre as temperaturas mais ou menos. Segundo o gerente do CIMEGO, estamos no estado de perigo por causa da baixa umidade relativa do ar, que está variando entre 20% e 12%. Lembrando que entre 21% e 30% já é estado de atenção. Menor do que isso, nós entramos em estado de alerta. Mas é normal para esse período. Se está difícil respirar agora, imagina daqui para frente. Nós já entramos praticamente no mês de agosto. E logo depois vem o mês de setembro. Esses são os dois meses mais secos e quentes de todo ano. E para piorar ainda mais a situação, é justamente nesses dois meses que aumenta e muito o número de queimadas em todo o estado. E isso não ajuda em nada. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva para os próximos dias. E o melhor mesmo agora é fazer como muita gente vem fazendo para driblar o calor e também o tempo seco. Muita água, muito líquido e assim, se escondendo debaixo das aves, que está muito calor. Colocando toalha no quarto, né? É água 24 horas.